Mais mal uma inchada na mão Do que uma mão inchada Para nós não é segredo Meu amor, não deixas medo Voltarei de madrugada Voltarei de madrugada Faça um favor, as portas já estão abertas As abóburas cobertas que cultivei com amor Faça um favor, sintonizem-me esta ação Em direto para a televisão vai passar o meu trator Não venhas com tangas Arregaça as mangas que o baile vai cruzar Passa-me a inchada Vamos para abrir que o trator vai arrancar Eu já cá estou aos chaltos, todo contente Só ver a nossa gente ainda me dá uma coisa Puxa-me o braço, homem, nariz de palhaço Traza-te o malde e vamos partir a louça Eu já cá estou aos chaltos, todo contente Só ver a nossa gente já não vou comer a sopa Puxa-me o braço, homem, nariz de palhaço Vamos bailar até que ficares toda louca Faça um favor, faça um favor As portas já estão abertas As abóburas cobertas que cultivei com amor Faça um favor, sintonizem-me esta ação Em direto para a televisão vai passar o meu trator Não venhas com tangas Agarra a abóbora que o baile vai cruzar Passa-me a inchada Vamos para abrir que o trator vai arrancar Eu já cá estou aos chaltos, todo contente Só ver a nossa gente ainda me dá uma coisa Puxa-me o braço, homem, nariz de palhaço Traza-te o malde e vamos partir a louça Eu já cá estou aos chaltos, todo contente Só ver a nossa gente já não vou comer a sopa Puxa-me o braço, homem, nariz de palhaço Vamos bailar até que ficares toda louca Eu já cá estou aos chaltos, todo contente Só ver a nossa gente ainda me dá uma coisa Puxa-me o braço, homem, nariz de palhaço Traza-te o malde e vamos partir a louça Vamos bailar até que ficares toda louca Traza-te o primo e vamos todos para a gola Doce do céu, meu roste é do papareu Tchau, tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL